UNIVERSO SUPERINDENTE Dessa vez o Tam vai se fazer passar por um surdo e usa o telefone pra dizer que ela é muito bonita. E ela pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que adoraria conversar com uma garota tão atraente quanto ela. Ela fala que não sabe o que está acontecendo, mas que tudo isso está esquisito. Ele pede pra que ela olhe pra ele enquanto fala porque ele precisa ler os lábios. E olhando pra ele, ela diz que não está interessada. Ela agradece e diz que está ocupada. Ele fala que está agindo assim porque ele é surdo. Ela fala que não está num dia muito bom e que sendo assim vai ser melhor se ele for embora. Ele fala que é um homem sortudo por ter a encontrado. Ela fala que não está vendo nenhum sortudo e diz que não está interessada. E em seguida pede o telefone prestado. E ela usa o telefone pra dizer vai embora e obrigado. E mais uma vez ela fala que não está interessada e pede pra ele ir embora. Ele pergunta se ela tem certeza que ela não quer sair com ele. Ela fala que isso é impossível e diz que está falando sério. E em seguida diz que agora é hora dele ir. Mas quando ela vê o carro, ela volta e dá um oi. Ela se aproxima e pergunta pra onde ele vai. Ela pergunta pra onde eles vão. E em seguida fala que realmente os dois estão combinando. Ela pede pra ele tirar uma foto dela com o carro dele e ele balança a cabeça dizendo que sim. Ela fala que ele fez um ótimo trabalho tirando as fotos e ele pede pra ela esperar. Ele coloca uma música e ela pergunta se ele quer dançar e ele diz que sim. Ela pergunta se ele quer levá-la para algum lugar e ele fala que sim. E agora usando a própria voz, ele fala que adoraria levá-la para um lugar chamado interesseira. E ela diz que ele está curtindo com a cara dela. E ele pergunta porque ela está tão nervosa. Ele pergunta porque ela está tão nervosa assim e ela fala porque ele está querendo dizer que ela é interesseira. Ele fala que ela não estava interessada, mas isso só até vê o carro dele. E ele termina dizendo que ele até daria uma carona pra ela, mas que ele não gosta de dar carona para interesseiras. O Nate começa a conversa dizendo que ela está muito bonita e pergunta se ela está indo para a academia. Ele fala que gostou da roupa dela e se apresenta. E em seguida pergunta pra onde ela vai. E ela diz que está indo para a academia. Ele fala que entendeu e pergunta se ela mora ali perto, mas ela diz que não está com tempo para conversar com ele agora. Ele pergunta se é sério e fala que vai ser rápido e diz que ele é novo na área. Ela pede desculpas e fala que precisa ir e que a família dela está esperando por ela. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que não e fala porque tem pessoas esperando por ela. Então ele pede o número dela pra que eles possam continuar a conversa mais tarde, mas ela pede desculpas e fala que não está interessada. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo parecido. Ela fala que não é o caso e que ele já está fazendo se sentir mal. E em seguida pede desculpas e fala que esse não é o caso, então ele se despede dela. E quando ela volta, o Nate pergunta o que aconteceu. E ela simplesmente diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela fala que na verdade ela acabou de se lembrar que ela não precisa de ter tanta pressa assim. E depois que ele fala que ela parecia estar com pressa, ela fala que decidiu voltar porque ela sentiu que foi rude com ele e que ele parecia ser um cara legal. Ele fala que como ela não demonstrou nenhum interesse em conversar com ele, ele já estava indo embora. Ela diz que ela fica na defensiva com pessoas que ela ainda não conhece e pergunta se ele vai fazer alguma coisa agora. Ele fala que sinceramente ele parou pra conhecê-la, mas como não deu certo, ele ia pra casa pedir comida. Ela fala que está um dia muito bonito e que eles poderiam sair para aproveitar o dia e se conhecerem melhor. O Nate pergunta se ela quer aproveitar o dia com ele. Ela fala que não é bem assim, mas que eles poderiam sair para se conhecerem e pergunta se não é isso que ele queria. Ele fala que na verdade só estava tentando conhecê-la, mas que ela não passou uma boa impressão pra ele no começo. Ela fala que agiu assim porque ela estava com pressa e que resolveu voltar porque ela sabe que foi rude e que ela não é assim. Ele pergunta o nome dela, se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. E mais uma vez ele fala que foi um prazer conhecê-la, mas que agora ele precisa ir. Ela pergunta se ele vai embora e fala que ela foi até ele e pergunta se agora ele vai sair. E ele pergunta se ela realmente quer sair com ele. E ela pede pra ele escutar e fala que ela não voltaria, pediria desculpa se ela não estivesse interessada. Ele fala que está dizendo isso porque ele não gosta de perder o tempo dele. E ela sugere que eles comecem do zero. Ele fala que eles podem tentar fazer isso e diz pra ela entrar no carro. E depois de um bom tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele fala que não para de pensar que ela é interesseira. Ela pergunta o que e pergunta porque ele está pensando isso. Ele fala que pra começar ela não queria conversar com ele no começo. Ela fala que já disse que estava com pressa porque ela precisava encontrar a família dela. Ele fala que tudo bem, mas que ela mudou o comportamento dela muito rápido. Ela fala que estava com pressa e que acabou se sentindo mal com toda a situação. Então ele pergunta se o carro dele fez ela se sentir melhor. Ela diz que não e fala que simplesmente ela precisava sair e ele começa a rir. Ele fala que claramente ela não demonstrou nenhum interesse de que queria conhecê-lo no começo. Ela fala que mudou de ideia e ele fala que ela mudou de ideia muito rápido depois de ver o carro dele. Ele fala que está muito claro de que ela é interesseira e que ele não curte e que nesse caso vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. E é claro, nada satisfeita. Ela termina desejando pra ele uma ótima vida. Quando Killow vê essa garota se aproximando, ele pede com licença. E como ela diz que não está interessada, ele fala que ela nem sabe ainda o que ele ia dizer. Ele fala que ele deve fazer o tipo dela, já que ele é alto e forte e fala que gostaria de falar com ela rápido. Mas ela diz que ele não faz o tipo dela e ele pergunta se não e ela diz que não. Então ele diz que não tem problema. Mas quando ela vê ele abrindo a porta do carro, ela volta e pergunta se o carro é dele. Mas ele diz que não e fala que o carro é do avô dele. Ela diz que ele está mentindo e ele pergunta de quem ela acha que é. Ela pergunta se ele está falando a verdade e ele diz que sim e fala que ela estava com pressa. Ela fala que um pouco e que estava indo encontrar as amigas dela para um café da manhã. Ele pergunta se realmente ele não faz o tipo dela e ela diz que não é bem assim e pergunta se esse é o trabalho dele. Ele fala que não e ela pergunta o que ele faz. Ele pede com licença e fala que ele não quer que ela fique muito perto do carro dele. Ela pergunta se aonde ela está está bom para ele e ele diz que sim e fala que ela foi muito rude com ele. E pergunta se ela pensou que ele não valia a pena. Ela diz que tudo aconteceu muito rápido, muda de assunto e pergunta se ela pode tirar uma foto com o carro dele. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele acaba decidindo tirar a foto. E depois disso ele fala que está com pressa e que ele já tirou a foto dela e que ele também não quer mais tomar o tempo dela. Ela fala que tudo bem e já ele diz que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ele já tem planos para agora e já ele pede com licença para ele poder fechar a porta. Ele fala que não sabe se ele deveria falar sobre os planos dele com ela já que ela foi muito hostil com ele no começo. Ela pede desculpas e ele fala que desculpa se ela assumir a responsabilidade. E ela pergunta que responsabilidade. E ele fala de que ela é interesseira. E ela pergunta de que e ele fala de que é interesseira. Ele fala que vai ser mais fácil assumir e ela fala que não vai assumir nada e que ela só queria tirar uma foto. Ele pergunta por que então ela não quis conversar com ele. Ela diz que só voltou para tirar uma foto e que ela até ia conhecê-lo, mas que ele está estragando tudo a chamando de interesseira. Ele fala que isso tudo é muito louco e pergunta para onde ela vai, mas ela diz que não é da conta dele. Ele fala que estava pensando em a convidar para almoçar e pede para ela não ficar brava com ele. Ela pergunta como ela não vai ficar brava, sendo que ele acabou de chamá-la de interesseira. E mesmo depois de tudo isso, por final ela acaba aceitando entrar no carro para conversar com ele. E dentro do carro ele pega o número dela. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele fala que ele já tem o número dela e que eles vão ficar por ali. E em seguida pede para ela apertar aquele botão. E fala que aquele botão vai ejetá-la do carro, resumindo, vai tirá-la do carro. E depois que ela pergunta como assim, ele fala que como ela não está passando muita confiança para ele, é melhor eles conversarem fora do carro. Ele pede desculpas e fala que resolveu conversar fora do carro porque ela já levantou muitas bandeiras vermelhas para ele. Ele fala que não sabe, mas que nada disso está fazendo sentido para ele. Ela pergunta o que não faz sentido e ele fala continuar a conversa com ela. Ela pergunta por que não e ele fala que ele ainda não sabe se ela realmente gosta dele. E como ela diz que sim, ele pergunta se ainda que ele disser que o carro não é dele. E ela diz que é claro e ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele fala que acha que ela está mentindo e que não sabe se pode confiar nela. Mas fala que ele tem o número dela e quem sabe mais tarde ele ligue para ela. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e ela diz o mesmo. Ela pergunta se ele não quer fazer alguma coisa agora, mas ele diz que não e fala que mais tarde liga para ela. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele fala que vai pensar para ver se pode acreditar no que ela fala. E termina dizendo que foi um prazer conhecê-la. Quando essa garota passa pelo Nate, ele fala que está percebendo que ela gosta da Gucci e tenta se apresentar. Mas ela não diz nem sequer uma palavra. E percebendo que ela não ia mesmo falar com ele, ele deseja um ótimo dia para ela. O Nate diz que isso é muito louco e que só porque ela estava usando fones de ouvido, ela fingiu que não estava ouvindo ele. Ela se aproxima e pergunta se pode falar com ele. Ele fala que é claro. Ela pede desculpas e diz que não quis ser mal educada, mas que ela estava com uma ligação importante. Ele fala que achou que ela ficou muito linda de amarelo e que pensou que deveria se apresentar. E em seguida pergunta o nome dela. Então ela diz o nome para ele e fala que é um prazer conhecê-lo. Ela pergunta se ele vai ser um cavaleiro e ele pergunta como ele pode fazer isso. E como ela diz a convidando para entrar no carro, ele fala que o problema é que ele nem a conhece. Ele fala que pareceu que ela não estava interessada e que tinha algo melhor para fazer. Ela fala que pensou melhor e que resolveu fazer uma exceção. E o Nate pergunta se ela resolveu fazer uma exceção para ele. E como ela diz que sim, o Nate pergunta se ela é muito especial. E ela diz que é claro e pergunta se ele não está vendo. Ele fala que ela até pode ser especial, mas pergunta porque ela acha que ele também não é. Ela diz que resolveu voltar porque achou que ele estivesse interessado nela. Ele fala que até ficou interessado nela, mas que ela passou uma energia muito negativa no começo. Ela fala que como ela já disse, ela estava em uma ligação importante que encerrou a ligação de uma forma educada e voltou para falar com ele. Bom, e depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele acaba a convidando para entrar no carro. Ela diz que ele a deixou esse tempo todo lá fora no calor. Ele fala que isso aconteceu por culpa dela e que se ela tivesse falado com ele logo no começo, isso não teria acontecido. Ela fala que tudo bem e que é melhor deixar isso no passado. E já ele pede para ela tomar cuidado porque o cabelo dela está preso. Ele fala para ela tomar cuidado e pergunta se ela está bem. E ela diz que está bem e agradece. E como ela diz que sabe ter boas maneiras, ele pergunta se ela sabe e ela diz que é uma dama. Ele fala que não pareceu porque no começo ele simplesmente poderia estar pedindo uma informação. Ela diz que confessa que não é tão acessível com pessoas que ela não conhece porque pode ser perigoso. E ela também diz que apesar disso ele chamou a atenção dela e ele pergunta como ele chamou a atenção dela. Ela fala que desde o começo ele pareceu ter uma boa energia e é claro que ele tem um carro legal. Ele fala que vai abrir o jogo e diz que tem a sensação que ela não estaria ali se não fosse o carro dele e que ele acha que ela é interesseira. Ela diz que pelo menos ele falou o que pensa, mas que ela não é interesseira e sim uma mulher inteligente. E depois que ele pergunta como assim, ela fala que só está procurando uma vida confortável e que ela tem um estilo de vida. Ele começa a responder, mas ela o interrompe e fala que ele também deve estar procurando uma mulher. Ele fala que não está procurando nada, mas quando a viu de longe achou uma mulher bonita, então resolveu se aproximar. Mas que está percebendo que se ele não tivesse esse carro, essa conversa não aconteceria. E pergunta se ela está entendendo e fala que está percebendo que ela é interesseira, mas que ele não curte. E fala que sendo assim vai ser melhor ela sair do carro dele e continuar fazendo o que ela já estava fazendo. E ela fala que tudo bem e diz que vai sair do carro. E ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ela diz que eles não vão chegar a lugar nenhum e já ele diz que é fim de jogo. Ela diz para ele ter um ótimo dia e ele fala que com certeza vai ter. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti